Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ganhar a linha, deixa eu ganhar a linha Eu sei lá que ele tá no fundo, mano Caraca, aí eu cuido do bombeiro aí Vamos que essa agora vai, agora vai pegar um grande ali Ele tá lá no fundo Vai cair o bagulho do bombeiro aqui O bagulho do bombeiro Perigo Perigo, cabrón É o perigo Perigoso Os caras ajudam sempre a ir nós, né, mano? Faz buzinatos Porra, agora como é que fica É difícil, hein Caralho É difícil, hein Mas é porra, agora vai ficar Vamos lá. Alguma anete derrubou o bagulho do bombeiro. Nossos arqueiros. Archeiros. 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 Já era. O mesmo, maluco. Ah, caiu de novo, velho. Puta que pariu. Porra, não tem nada de dar, mas caiu de novo. Tem que ter alguma coisa pra cavar. Eu não tenho ideia pra cavar, velho. Archeiros. Eu não tenho nada pra cavar, cavou o carro, mano. Fiz com o olho. Fiz com a ananha no olho. O cara não veio assim também. O guardinha não veio, mano. Ae, porra. Ae, da muçada. Olha, isso aí tá tranquilo bom, mano. Não vem caramba, nunca, mano. Caralho, foi aqui, caralho. Que nojão, mano. Já tá bom. Já tá pegando o tubarão, hein. Cubano!